Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E hoje falarei de perfumes da Ohana Kameala, tá? Dessa vez eu trago a resenha pra vocês do Soleil Blanc, tá? Que é contratipo do Soleil Blanc da Tom Ford, tá bom? Que é uma marca de nicho importada. Vocês me pediram muito, né, a resenha desse perfume aqui, porque ele é um perfume um pouco diferente, não é tão comum assim. E também por conta das flores e da nota de cacau. Vocês queriam saber se realmente tem nota de cacau bem evidente nesse perfume. Que é o que eu vou falar agora para vocês. Então, confiram a resenha. Desde já, já quero informar pra vocês que eu não conheço o perfume original, tá? Vou ficar devendo aqui pra vocês a similaridade do da Ohana Kameala com o original, tá bom? Não conheço realmente os perfumes da Tom Ford, mas como vocês me pediram muito pra fazer a resenha dele, eu vim aqui e vim fazer pra vocês, ok? Então, vamos lá. Gente, o Soleil Blanc, ele é considerado um oriental floral de 2016, tá? E a perfumista, né, que criou a fragrância é a Nathalie Gracia Ceto. Não sei se é assim a pronúncia, acredito que não, mas eu vou deixar a foto dela aqui passando pra vocês. E as notas deles são, deles são... Vamos lá agora para as minhas percepções deste perfume aqui da Ohana Kameala. Gente, ele tem... Esse meu aqui é de 15ml, tá? Ele tem uma saída cítrica, tá? Você sente realmente essa bergamota de início, porém, junto já com essa nota de pimenta rosa. Essa nota de pimenta rosa dá meio que um ardidinho na saída, assim, junto com esse frescor da bergamota, tá? E, gente, mesmo com essa saída fresca, levemente apimentada da bergamota, eu sinto um leve toque ali herbal. Eu não sei, não tem nota herbal, né, de início, só tem o cardamomo. Talvez por conta dessas junções, dessas notas e tal, esse cardamomo dê esse aspecto meio que herbal na saída, sabe? Então, pra mim, a saída do Soleil Blanc é cítrica, por conta da bergamota, bem cítrica, assim, bem gostosa, bem refrescante. Levemente apimentada, ardidinha, por conta da pimenta rosa. E levemente herbal, eu sinto esse toque meio que herbal de madeiras molhadas, sabe? De meio que de floresta, assim, já na saída. Acredito que seja por conta do cardamomo, tá? Depois que passa essa saída, né, essa evolução, o meio, ele fica muito, muito, muito floral, tá? O jasmin, a tuberosa, o yanglang surgem bastante na fragrância. Do início pro meio, essa fragrância é um pouquinho difícil de você gostar, tá? Por conta dessas flores, que é bastante forte, tá bom? Quem gosta de floral vai amar. Mas, assim, quando passa essa saída cítrica, levemente apimentada, com esse toque herbal, o meio desse perfume é completamente floral. Jasmine, tuberose, yanglang, e é um floral pesado, é um floral denso, tá? Você realmente parece que tá no meio dessas flores, bem pesadas, tá? E com toquezinho assabonetado. Acredito que seja por conta dessa tuberosa, dessa junção dessas flores, que dá esse meio que aspecto assabonetado na fragrância, tá bom? Mas, sim, o meio é bastante floral. Um floral denso, um floral pesado. Até um pouco difícil, assim, de se lidar, pra quem não tá acostumado com flores. A tuberosa é bastante evidente, tá? Bastante evidente mesmo. E esse toque do yanglang dá um toque meio que de pele na fragrância. É um toque mais sensual, tá? Mas, realmente, esse meio do perfume é bastante difícil, que é muito floral. Porém, com a evolução do perfume, o fundo dele ainda continua com essa pegada do jasmin, da tuberosa e do yanglang, tá? Que é uma pegada floral, porém, essa densidade dessas flores, elas amenizam. Elas não ficam tão pesadas, tão evidentes quanto tá ali no meio, tá? E o fundo dessas flores realmente diminui e surge a nota de coco. Sim, pra quem quer um perfume que tenha nota de coco, esse aqui é muito bacana. Essa nota de coco não é tão evidente, tá? Mas, sim, você sente aquela pegadazinha do coco ali, de fundo. E junto com essas flores, com esse coco, vai surgindo também um leve adocicado resinoso do âmbar e do beijouim, tá? E essa junção, gente, esse fundo desse perfume, essa junção do âmbar, beijouim, do yanglang, deixa um aspecto... E do coco, né? Deixa um aspecto no perfume, uma nuance de protetor solar. Pra quem gosta de perfumes que tem aquele cheirinho de protetor solar, vai gostar desse perfume aqui, tá? Um protetor solar chique, um protetor solar caro. Não é aquele tipo sandal ou qualquer tipo de protetor solar, não. Tem aquele aspecto, sim, de pele, sabe? De praia e realmente remete a protetor solar, um protetor solar chique, protetor solar caro. Com esse toque meio assabonetado de fundo, tá? Então, assim, é um perfume que, pra quem gosta de florais, pra quem gosta de tuberosa, yanglang, Esse toque meio de pele, tá? Porque esse fundo dele, resinoso, cuilang-lang, dá um aspecto de pele. Uma pele, é... bem cuidada, uma pele limpa, sabe? Uma pele... ele é até um pouco meio sensual, assim, de fundo, tá? É um perfume que, apesar de ser elegante, eu senti que ele também tem a sua dose sensual, sabe? Então, assim, é muito bacana, gente. Eu gostei demais, não é tão minha vibe, por conta dessas flores que são bem carregadas, Mas o fundo é bastante gostoso. Dá pra ser usado durante o dia-a-dia, tá? Com poucas borrifadas, mas dá? Sim. No inverno, pode usar tranquilo. É um perfume para o ano todo, porque ao mesmo tempo que ele é elegante, Tem esse toque meio que assabonetado, meio herbal, Ele tem esse toque sensual de protetor solar, sabe? Pele bronzeada, tá bom? Então, assim, fixação e projeção. Seis e meia... seis horas e meia a sete horas. Ele não tem uma fixação, uma projeção muito boa, pelo menos na minha pele, tá? Seis e meia até sete horas, fixação. Projeção, uma hora e meia. Ele projeta super bacana, depois ele vai ficando mais rente a pele, tá? E é isso que eu achei do Soleil Blanc da Ohana Kameala, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou deixar o link do site da Ohana Kameala aqui no box de informações, Se vocês quiserem comprar este perfume aqui, tá? Tem de 15,25,60 e de 120ml, tá bom? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, junto com o cupom de desconto, Que tá 12% de desconto em qualquer compra pra vocês, tá bom? Então, comenta aqui embaixo se vocês já conhecem esse perfume, Se vocês gostam, não gostam, comenta aqui embaixo, tá? Então, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!